Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça e vingar a criação Mas veio a seca e matou meu café-sal Matou todo o meu arroz e secou todo o algodão Nesta colheira meu carro ficou parado E na bolha da carneira quase morro sem bastar Eu fiz promessa que o primeiro pico dava Eu molhava a flor da santa que estava em frente ao altar Eu esperei uma semana ou mês em pé A marossa estava tão cedo, dava pena até de ver Olhava o céu e cada nuvem que passava Eu da santa lembrava que a promessa não esqueceu Em pouco tempo a raça ficou viçosa A criação já bastava Floreceu meu café-sal Fui na capela e levei três pingos d'água E foi o pingo da chuva Onde saíram do meu olho? Onde saíram do meu olho? Amém